Música Bancada com o Torruso, o governo cria a condição para adorcer e a prisão tolo. Bancada com o Torruso, o governo cria a condição para adorcer e a prisão tolo. Para médicos não é qualificado, onde foi a assistência psicológica, vai emadado o Cira, ator plano nacional IDA, ator e emadado o Cira, e a saúde mental, também, dador balumós e a ela, saúde mental. A metem educação laos formal, alfabetização, a lao treinamento vocacional, vai emadado o Cira, e a promoção, a certificação, a acreditação, o curso, a tubele, a lao reintegração, e o sucesso em que a Cira reintegra a Fila Fale, a comunidade, a Caba Família. Aumenta a facilidade do transporte para a guarda prisioneiro Cira, onde facilita a gente Cira, ator a dados Cira, em que a notificação apresenta dados para o tribunal. Dado-se a direção nacional, serviço prisional, no reinserção total prisioneiro, e a prisão becora, a motoc atos ratonolorescin rua, composto-se condenado, atos tolo ratonolorescin rito, preventiva ualunolorescin Lima, prisão gleno, atos idarito, mesa condenado. No prisão covalima, atos idarito, composto-se condenado, ualunolorescin rito, preventiva saluorescinual. Adiano Verdeol, Dami dos Santos, Dêmen. E aí